Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Na religião de Mateus, ou melhor, na comunidade cristã de Mateus, provavelmente algum local da Síria costumava-se ver com espanto que os grandes deste mundo, os que têm dinheiro, os que têm faculdades, os que são elevados, não costumavam ser discípulos de Jesus. E nós temos 21 séculos. Depois, a mesma situação. Nas nossas igrejas estão sempre os intelectuais. Nas nossas igrejas estão sempre os sábios, os tecnocratas, mas pessoas de muito dinheiro, nós devemos dizer que não. Englosado. Aqui em São Paulo, onde eu estou e de onde falo, igrejas centrais são, algumas vezes, vazias ou semi-vazias. Se formos à periferia, as igrejas são cheias. E por quê? Jesus veio pregar apenas aos ignorantes? Os sábios têm outros caminhos para chegar a Deus que não seja Jesus? Jesus respondeu. Deus é diferente daquilo que nós pensamos, daquilo que nós julgamos. E daquilo que dizemos ser o mais importante da vida. E concede sua graça aos pequeninos. Interessante. Existem algumas aparições, poucas, pouquíssimas, na realidade, aprovadas pela igreja, sem obrigação de os católicos aceitarem. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, para dar dois exemplos apenas. A quem apareceram? A pastores ignorantes. Há uma mulherzinha ignorante, ela também. Não apareceu a cardeais, não apareceu a bispos, nem a sacerdotes. Deus elegeu os pequeninos neste mundo para serem grandes no reino de Deus. E nós nos perguntamos agora a que classe de gente nós pertencemos. Se somos pequenos, porque o Pai de Jesus Cristo e nosso resolveu revelar-se primariamente a nós. Legenda Adriana Zanotto